Nossos próximos dias serão críticos e de muita atenção no quesito cheias, pois as águas que caíram nas cabeceiras dos rios começam a descer, principalmente no Paranhana, que está com volume alto, essas águas devem chegar na nossa região entre final de terça-feira e quarta-feira, meio-dia. Provavelmente, se continuar chovendo, nossos arroios perderão capacidade de vazão e aí precisaremos de toda a calha o mais livre possível para essas águas terem velocidade. Esperamos que a Prefeitura esteja com suas equipes na rua, desobstruindo, por menor que seja o empecilho da descida das águas. Tem acúmulo de sujeira nas galerias da transposição do esteio, nas pontes, abaixo do sistema BR-116, trens urbio, o arroz esteio precisa ser liberado, dado sua vazão, nas galerias da BR-448, isso aí tem que ser feito com a maior brevidade para proteger a cidade caso esses volumes de chuva que estão sendo anunciados se confirmem. Precisamos de agilidade nesse serviço. Se perdeu muito tempo com o tempo seco e não se fez a limpeza correta que tanto precisávamos. Ficaram preocupados em fotos para a campanha. Agora é uma hora de ação emergencial. Esperamos que a Prefeitura haja com rapidez e celeridade e efetividade.